O Futebol Clube Oliveira do Hospital soma e segue. Venceu este domingo a Académica. Logo aos 4 minutos, o Oliveira do Hospital marcou um gol, mas que foi anulado por fora de jogo. Lucas acabou por marcar aos 16, através de um cruzamento. O jogador do Oliveira do Hospital meteu de cabeça. Até ao final da primeira parte, manteve-se o resultado de 1-0 para o Oliveira. A Associação Académica de Coimbra ainda tentou inverter o resultado na segunda parte, com alguns remates à baliza, mas nunca concretizou. No entanto, Cané, depois de já ter enviado duas bolas ao poste, marcou um golo espetacular de levantar o estádio no último minuto de compensação. No final do encontro, os técnicos das duas equipas fizeram o balanço do jogo à Centro TV. Era um jogo que nós esperávamos complicado, contra o adversário que, desde que mudou de treinador, acabou por dificultar a vida aos adversários que estão na frente, ganhando pontos a todos eles. E nós sabíamos que, eventualmente, poderíamos ter dificuldades, se não fôssemos competentes e não fôssemos melhor equipa. Acabamos por tornar o jogo praticamente fácil. Acabou por não ser totalmente fácil porque concretizámos um golo, podíamos ter feito mais cinco ou seis, sete ou oito oportunidades muito claras e depois, de meio da segunda parte para a frente, acabámos por ficar um bocadinho intranquilos por não ter conseguido finalizar o segundo golo e acabámos por cometer algumas faltas que proporcionou à Académica poder poder bombear bolas, mas algo que não proporcionou grande perigo. E depois acabou o jogo em beleza, que se ainda faltasse algum minuto tinha que acabar com um golo daqueles, acaba o jogo e acabou. E vamos embora porque um golo de outro mundo, de um jogador fantástico, mas fica aqui o grande trabalho que toda a equipa fez e é a ineficácia que tivemos na finalização. Jogámos contra, neste momento, a melhor equipa do campeonato, sem sombra de dúvida. Entraram muito fortes com os corredores, exploraram os nossos corredores, fazem um golo, têm três, quatro oportunidades para fazer o golo. Tiveram a infelicidade de não fazer, depois nós corrigimos as coisas consoante o jogo foi decorrendo, segunda parte equilibrámos, podíamos ter feito o golo, mas eles com justiça e com um golo de levantar completamente estábios. O Canhé acaba o resultado justo, sem sombra de dúvidas. Legendas por TIAGO ANDERSON